E sejam bem-vindos, pessoal, mais um vídeo da nossa série de Tron Wars 2 e esse dragãozinho que vocês estão vendo, galera... Fala, galerinha, deixa o ar aqui! Olha só, ele já tá bem grande, ele ainda não é adulto e não, eu não cresci ele com peixe, quer dizer, eu cresci, mas falta ele chegar naquela fase lá que ele já não é tão pequeno, porque senão fica muito complicado, né? Eu não gosto de ficar crescendo ele com peixe, não, acho que não preciso explicar, mas eu não sei o meu amigo, eu ainda sou filhote! Vou fazer ele ou ela sentar, né, eu torço pra ser ela, mas, em mim, pessoal, no episódio finalizei o vídeo muito rápido, tipo assim, porque eu tava com muita pressa, porque o meu celular já tava acabando bateria, o vídeo já tava muito longo, mas, ó, nós conseguimos, já tem o meu dragão, já tem o Sela, né, eu tô ansioso pra ser mais chuveiro, pra ele crescer, pra poder voar, e, pessoal, né, o dragão da Yasmin, ele já tá bem grande, e ela... da Yasmin não, aliás, da Lauren ele já tá bem grande, e... E ele já... só que, assim, ela não veio pra tomar ele, né, mas tudo bem, ó, a Lauren e o Yuri, pessoal, eles não participam da série, né, e o Yuri também... não, Yuri não, é o bebezinho, é o Natan, tá, que ele é do time vermelho, eu consegui um ovo pra ele, mas, ó... Depois tem que pôr madeira azul aqui, porque tá muito estranho do jeito que tá, mas, enfim, ó, olha só o tamanho que tá o dragãozinho da Lauren, quer ver? A Lauren e o Yuri, pessoal, são convidados da série, você também pode ser um convidado, tá, e o que que acontece? Os convidados, é... eles podem gravar, tá, mas não com um episódio oficial da série, porque eles não participam da série oficialmente, aí, gente, olha o tamanho do bicho... Eles não participam da série oficialmente, tá, eles não participam da série, então, eles podem gravar esse episódio, mas, tipo, visitando o mundo do Dragon World e tal... Que doida! Né, mas gravar, gravar mesmo, episódios da série não podem, eles não vão aparecer em muitos dos vídeos, eu espero, pelo menos... Eles não podem fazer parte de nenhum dos times, eles não vão lutar na guerra final, porque eles não podem, eles nem fazem parte de time nenhum... E tem várias outras coisas também, pessoal, né, eles só, tipo assim, ficam vagando pelo mundo, eles podem fazer... Eles podem fazer tudo, menos participar da série oficialmente, e, tipo assim, eles vão ter direitos a menos do que quem participou oficialmente da série, ok? Ok, né, já tá, tá me entendido? Tá me entendido, né? Mas eu também posso ser um convidado da série, ok? Mas não queira aparecer em muitos dos vídeos, porque, né, senão, aí, senão... Aí não... não fica legal, né? Não, não, não dá, não dá, não vai, mas, ó... É... no episódio de hoje eu quero que o meu dragão já cresça, tá? Mas, assim, eu não quero que ele cresça com eu dando peixe pra ele, porque senão ela vai gastar meus peixes tudo, e eu não quero que isso aconteça, né? Inclusive eu vou dar peixe pra Lore pra ela poder, o seu dragão dela crescer. E hoje também eu quero mexer com as coisas de grifo, eu já tenho... 5 penas de grifo, eu até colocaria o vídeo de eu derrotando o grifo, pessoal, mas não deu pra gravar, entendeu? Eu tentei gravar com o Amelete, mas ele acabou não gravando, e isso foi uma pena, pessoal, porque eu derrotei um montão de grifo, inclusive eu consegui o Wind Essence, né? E com essa Wind Essence, eu posso fazer uma varinha que faz o pessoal levetar, né? Os móveis levetar, e eu vou fazer isso no episódio de hoje de um jeito ou de outro, pessoal, porque eu quero muito fazer essa varinha e eu vou fazer, entendeu? Eu também quero fazer de fogo ou de gelas de pó, mas não é pra fazer tudo isso no episódio de hoje, até porque eu só tenho uma Wind Essence e ela é o Wind Essence do vento, é do vento, pessoal, do vento, né? Do ar, Wind Essence do ar, eu não sei se ar ou se é vento, mas enfim, faltou a da terra, né? Ao invés de pó, eu deveria ser da terra, né? Ao invés de veneno, eu deveria ser da terra. Mas, ok, né? Porque tem de ar, gelo, fogo, que esse já tá adulto, não. Ar, gelo... Ah, não, peraí. Ó, ao invés de gelo, eu deveria ser água, ao invés de veneno, eu deveria ser... Terra, né? Se a gente não entende, os três dos quatro elementos, tudo bem, né? Oi, de novo, galerinha. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É, mas enfim, o que que eu resolvi o negócio da cela? Ah, eu vou domesticar meu Pegasus nesse episódio. Eu falei que eu ia domesticar em off, mas não, né? Eu desisti disso, eu vou domesticar em gravando mesmo. O que que eu resolvi o negócio da cela? Eu vou emprestar as celas pra Loren, até eu conseguir outra cela. Quando eu conseguir outra cela, ou até ela conseguir outra cela. Se caso ela conseguir outra cela, ela me devolve a cela. Se caso eu conseguir outra cela, eu dou a cela pra ela, ok? Vai ser assim que vai ficar, né? Mas caso eu consiga outro dragão, aí ela vai ter que me devolver a cela, com ela tendo cela ou não. Entenderam? 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 Entenderam agora? Tomar que entenderam. Mas enfim, né? Depois eu vou domesticar o Pegasus, porque primeiro eu quero fazer a varinha, pessoal. Eu acho que é a Windstaff, se eu não me engano, né? Porque seria a varinha do ar. Eu não sei se é assim que fala, mas tudo bem, né? Aí a gente deu arrumada na casa, né? Como vocês podem ver. Aqui eu transformei em um jardizinho, olha que bonitinho, né? Esse bloco de grama eu consegui na explosão de um Creeper, né? Eu consegui um bloco de grama. Aí depois eu consegui... Aí eu coloquei ele aqui e gramificou o outro bloco. Mas eu acho que não tem mais ou menos coisa pra dizer. Ué. A de dragão não vai nessa fornalha, que estranho. A de grifo vai. Griffin Cooken Best. Meio antes. Mas ó, eu queria muito poder fazer a asa de grifo nesse episódio, mas eu não tenho pena o suficiente. Olha, que legal! Da regeneração e salto turbinado. Três, pessoal. Olha. Que maravilha, gente! Haha! Olha, gente, salto turbinado. Você tá dando... Graveto e live de pedra lisa. Eu quero testar o salto turbinado. Não, não acaba, não acaba, não acaba. Eu quero testar lá fora o salto turbinado. Olha, já vai pular a... Aí já vai pular uns três blocos, mas tudo bem, né? Já acabou o meu salto turbinado. Então, vamos atrás da varinha. Eu acho que eu vou guardar essas carnes aqui pra quando eu for batalhar, pessoal. Porque já pensou que a gente tá batalhando e de repente... Tinha, fica quieta! A gente ficou com fome. Nossa, que maravilha, pessoal. Vou guardar carne de grifo assada. É uma beleza, mas eu gosto de guardar umas como troféu. Mas tudo bem, né? Então, vamos atrás da varinha. Eu preciso saber o crafting. Então, pra isso... Eu lembro que é dois ferros. Provavelmente precisa... Ai, desculpa. Provavelmente precisa de graveto. Então, deixa eu pegar aqui ferro. Eu não sei se é só dois ferros e graveto. Eu não sei como é que é. Mas eu vou tentar fazer. Qualquer coisa eu vou precisar olhar o crush. Já que... Tia, você tá com formiga nas asas? Que isso? Eu batia isso sem querer. O Nathan, ele já fez lá pra ele. E ele me pediu dois ferros pra mim pra eu fazer. E eu dei. Então, isso aí já é o spoiler que precisa de dois ferros. Mas, ó. Eu não sei se é assim. Ou precisa de três ferros. Não sei. Ó. Pra mim, o crush poderia ser assim, assim. Cadê a minha Wind Essence? Cadê o baú? Cadê o baú? Tá aqui. Nossa. Aqui minha Wind Essence. Que é bem linda até. Aqui. Aqui. Wind Essence. Eu não sei se é assim. Ah, não é assim. Eu não sei o crush. Ai, que peixe. Será que tem... Será que é mais um ferro ali? Pode ser, né? Pode ser que ele só tenha um ferro? Vai impedir o outro? Sei não. Vou colocar aqui. 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 Ah, aqui. Ah. Ih, não faço a mínima ideia de comprar o quartinho dessa coisa? Eu vou ter que ir lá pesquisar. Vamos atrás do quartinho. Opa. Olha só. Tem essas varinhas aqui também, ó. Esses trens aqui também, ó. De tacar. Ó, tem esse aqui também que eu tenho coisa suficiente pra fazer, que eu quero muito fazer. Ah, assim é o crush do trem, ó. Ó, assim é o crush da varinha. Assim é o crush desse trem aqui que eu quero fazer. Mano a candy aqui, eu fiz a votação e a gente pode pegar no movie. Esses daqui, tem com o Griffin Fang? Eu acho que não. Eu não sei se eu tenho o... Aqui é o crush da varinha. Então, eu vou fazer a varinha. Eu vou fazer a varinha. Essa varinha. E esse trem aqui que parece ser muito legal também. Vocês podem até me perguntar onde é que eu consegui um laço? Eu vou matando o comerciante, é, eu matei o comerciante de nômade. E aí veio o laço dele. Senhor, verme é meu. Então, agora eu vou fazer a varinha, pessoal. Tá pausado? Não, ok. Aqui. Não, aliás, aqui, 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 e... Windstaff. Eu sabia que era Windstaff. É bem chique falar Windstaff. Olha só, eu vou atirar ali no Natan. Natan. Ha, acertei! Aí tem essa... Aí tem esse barrinho aqui, ó. Aí tem que esperar carregar pra gente poder atacar. Ah, se defendeu. Mas eu acertei, olha que legal. É muito legal, muito show. E também agora eu vou fazer aquele trem lá, né? Quer ver? Espera aí que eu preciso de mais ferro. Eu fiz a votação, pessoal. E a gente pode pegar... Pegar a mana candy no... É... No... No give, né? Que... Fiz a votação. Ah, aquele trem! Aquela parturicada lá eu consegui matando um zumbi, pessoal. Comida só. Espera que não dá pra recuperar ela, porque ela tá muito gasta. Eu acho que não dá pra recuperar ela, não. Então, eu vou deixar ela só de enfeite mesmo, porque ela é muito bonita. Aqui... Não tem cor, acho que não é, né? Mais um graveto. E ali... Mais um graveto, não. Aqui... Aqui... E um grappling rod. Vamos ver como é que eu uso esse ideia. Ó, acho que nem... Uia! Ué, e aí? Será que esse aqui é pra subir? Tia, cuidado aí! Como é que eu uso isso? Eu não sei usar. Vou só subir com ele. Ah, olha! Tia, você bateu a cabeça no teto? Hum! O que é isso? Grappling Hoop? O que aconteceu? Ah, tem o grappling rod e o grappling hoop que eu ganhei. É, eu ganhei um grappling hoop. Ah! Que legal! Muito legal, muito legal. Gostei. Não! 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 Não foi meu... Não! 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 O que é isso?